Você vai fazer uma viagem agora que teve início em 1933, quando chegou aqui em Palmeira dos Índios, a primeira locomotiva. E aí, tudo bom? Tudo bom, vamos lá? Perdão. O senhor analista Pedro Góler, como é que o senhor analisa o retorno do trem de passageiros aqui ligando Palmeira dos Índios à cidade de Arambirais? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma grande iniciativa, uma grande lembrança, uma grande iniciativa do deputado Albérico Cordeiro e corroborada por todas as lideranças políticas que hoje aqui se fizeram presentes, além da própria diretoria da Rede Ferroviária Federal. Transporte ferroviário, o próprio nome já diz, é transporte de massa, transporte eficiente, seguro e barato. E naturalmente, transporte significa meio de locomoção para a massa, para o povão. Eu acho que isso naturalmente é uma iniciativa das mais louváveis, até porque ela possibilita ao povo ir e vir e quem sabe, através desse ir e vir, conseguir oportunidade de emprego, já que o desemprego gasta em Alagoas, é um dos piores males que pesa sobre a população de mais baixa renda. De forma que eu acho que é a iniciativa da maior validade, louvável, e eu estou aqui, inclusive, para bater palmas, aplaudir e ajudar no que preciso for para a implementação do retorno do trem de passageiros entre Porto Real do Colégio e Maceió. Que mensagem o jornalista Pedro Corre está levando nesse momento para os alagoanos para chegar à Assembleia Legislativa? Meu Deus do céu! Eu acho que o pouco que já me conhecem, enfim, Alagoas e meus amigos e todos vocês, é a minha absoluta e profunda e abrangente disposição para trabalhar. Eu acho que Alagoas hoje precisa exatamente de uma Assembleia Legislativa em que efetivamente os deputados trabalhem em prol das causas populares, que legislem em prol das necessidades do povo, e não em seu próprio benefício, e não legislando em causa própria. Naturalmente que esse trabalho não é um trabalho isolado, é um trabalho conjunto, é um trabalho de um poder, um poder legislativo, e a minha predisposição, a minha disposição é me empenhar ao máximo, no sentido de identificar todos os problemas, os principais problemas da população de Alagoas, e naturalmente tentar legislar e criar formas de maneiras de se antecipar o surgimento de novos problemas e apressar a solução deles. Essa é a minha disposição de modo genérico e abrangente, porque o tema é um tema muito abrangente e que demandaria muito tempo para conversar, e nós não teríamos tempo aqui agora nessas oportunidades. Legenda Adriana Zanotto